Hoje é um dia muito feliz para toda a Foxta, toda a nossa comunidade de corretores. A gente tem a honra de estar apresentando uma parceria, uma sociedade com a Loft, uma empresa super inovadora no mercado imobiliário no Brasil, super relevante, trazendo tecnologia, aliando a expertise que a Foxta tem. Essa data de 17 de setembro de 2021 será um marco na história da Foxta, na história da Loft, da união dessas duas empresas, que desde o início a gente criou uma conexão gigante, uma identificação de valores e princípios completa e através dessa identificação a gente construiu algo extremamente especial para o nosso mercado. Que manhã fantástica, hein? Essa parceria, essa oportunidade que a gente está trazendo aqui, não só para a nossa comunidade de corretores parceiros, mas para todo o mercado imobiliário, ela é única. O mercado imobiliário como um todo vai se beneficiar das mudanças que a gente está trazendo. É incrível, é incrível. É um momento que está mudando a vida de muita gente, né? Está mudando a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus sócios, a vida de todos os colaboradores da empresa, né? E isso não tem como mensurar, né? É uma coisa muito especial. E a gente ter encontrado um parceiro como a Loft e as pessoas que a gente conheceu lá, a sinergia que a gente teve em todo esse processo aí desde março, foi muito legal. Porque a gente encontrou pessoas que têm os mesmos princípios que a gente tem desde a fundação da empresa da Foxta lá em 2010, né? Passando para dizer que a gente está muito, muito feliz, muito animado com o que a gente tem para construir pela frente. Eu estava conversando com a equipe esses últimos dias, a gente passou esses meses aqui trabalhando juntos para costurar essa parceria e acho que a gente andou os 0,1%. Agora a gente tem 99,9% para andar pela frente para construir algo muito, muito grande, levando para o resto do Brasil toda essa expertise que a Foxta construiu aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns novamente e vamos juntos para a gente construir um mercado imobiliário cada vez mais forte. Obrigado. 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 Obrigado.